Música Elis mais Ângela forma Elisângela, o nome mais bonito que ouvi. Elis mais Ângela forma Elisângela, a canção mais bonita que já fiz. A brisa sopra, pede pra unir, o sino toca, já é hora de subir. De mãos dadas avançamos pela escada, diamante lapidando rubi. Barremos a madrugada, já é hora da aurora, já é hora de partir. Os cascos do passado soterrados, a cama desfeita, das lágrimas só restam cacos. A cama feita, vamos repartir. A brisa pede, ela sabe pedir. A pele sente, ela sabe sentir. De braços dados, abraçados, saímos a bailar. Rosas e flores, pétalas e risos a voar. Os olhos nos olhos, a boca na boca, amar só amar. Música Legenda Adriana Zanotto